Gente, é o seguinte, a gente tá aqui no shopping, olha pro céu, acabou de escurecer e vocês não sabem o que aconteceu. Estamos aqui com quatro crianças, Bete? Quatro. Quatro crianças e, meu, duas desapareceram. A Lara e a Isa. Eu não sei se elas estão... Vem aqui, Bete, vem vindo, vem vindo. Eu não sei se elas estão fazendo alguma brincadeira, entendeu? Porque a Lara e a Isa estão cheias de fazer trollagem comigo. Mas a gente tava aqui nesse restaurante de motos ali, Bete. A gente entrou nesse restaurante pra comer, a gente veio tomar um cafezinho da tarde e elas queriam comer donuts, né? E a gente comeu... Você viu pra onde elas foram? Não viu? Elas não te chamaram pra ir junto? Não. Lian, você viu onde a Dada foi? Viu, filho? Pra onde ela foi? Não, é sério, gente. A Bete tava com a Alice e eu tava com o Lian. Daí, a gente tava na mesa e ela falou assim, mamãe, eu vou ali... É, choveu um pouquinho, aí ela falou assim, mamãe, a gente vai ali ver a chuva. E elas saíram. Só que, meu, eu falei assim, elas vão voltar, entendeu? Bete, vamos andando, meu, porque eu tô preocupada. Tô preocupada. Elas devem... Tem que olhar se elas não foram lá onde cai a água, lá onde a gente passou. Na fonte, tá, gente? Na fonte. A gente já olhou tudo por aqui, por isso que eu falei pra Bete, meu, liga a câmera e vamos começar a andar, tipo, perguntar pra um... Ah, gente, pode perguntar pra coadinha. Por segurança, por segurança. Por segurança, né? Vamos, a gente tá aqui no shopping Tamboré, aqui em... Onde é isso? Alphabilly. E aí, Bete, vai dando uma olhadinha ali das lojas pra ver se elas vão entrar, principalmente essas lojas pra um... Né? Que é muito atrativa, que tem coisa de criança. Bem, Alice, não larga da minha mão. Gente, tô ficando desesperada. Olha aqui, ó. Elas podiam estar por aqui, né? Porque a Lara também disse que queria cortar o cabelo, mas elas não estão aqui dentro do salão. Elas não estão, não. E é um salão de criança, né? Meu, Bete... Eu tô até passando mal, Bete. Vamos lá na Americanas, elas devem ter entrado na Americanas. Você acha? Eu acho. Porque elas... Porque elas queriam as balinhas lá e o... E o... Como que é o nome? Aquele negócio que a gente fez ontem na... Tá passando mal, gente. Como que é o nome, Alice? Do negócio que a gente fez lá na... Marshmallow? Marshmallow, a queria. Ô, Bete, você não quer ir lá? Eu vou lá. Bete, vai na Americanas. A tia Bete vai lá na Americanas. Gente, eu tô tremendo. Bete, vai lá. Eu fico te esperando aqui com a Alice. Eu só vou nesse corredor aqui reto, tá? E aí você volta. Se você não... Não, melhor. Me manda mensagem. É. Se você não achar... Eu acho que a gente podia se divertir. Você vai pra um lado, você vai pra aquele lado lá do shopping e eu vou pra esse. Então eu vou levar a Alice. Leva a Alice e isso, que eu fico com o Lian. Tá bom? Vamos, Alice, com a mamãe lá procurar as meninas. Ajuda a achar as meninas, Alice. Meu Deus do céu. Aí fica difícil, né, gente? Lian, você vem e me dá a mão porque eu não tô afim de te perder, não, cara. Não tô. Gente, tô desesperada. Ainda vou ter que levar a sacola. Pera. Gente, elas estavam aqui, ó. Elas tinham adorado essa fonte. Eu tava com esperança delas estarem aqui agora. Mas elas não estão, gente. O que que eu faço, meu Deus? Eu tinha quase certeza que elas tinham vindo pra cá porque era o único lugar que minha irmã tá escrevendo. Pera. Pera que minha irmã tá escrevendo. Olha isso. Ela me mandou mensagem de áudio, gente. Vamos escutar. Será que ela achou? Pera. Ai, meu Deus. O Giovanni tá me ligando. O que que eu faço agora? Eu não posso atendê-lo. O que que eu vou falar? Vamos ver o que a Beth falou. Porque se ela falou que... Ela tá dizendo que ela tá passando mal. Que meu irmão vai matar ela. Que ela perdeu a filha dele. Ai, ai, ai. O Giovanni me ligando. Meu, ela não achou. Pera, deixa eu atender o Giovanni que senão vai dar mais problema ainda. Pera. Ai, o que que eu faço? Pera. Deixa eu atender o Gil, gente. Não dá pra... Pra não falar com ele, não. Nossa, ele vai me matar. Oi, Gil. Eu tô aqui no shopping. Qual? É, no tamboré. Eu já, 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 já eu vou embora. Mas aconteceu um problema aqui. É, qual que é a trollagem? Não, não é a trollagem. Vem que eu queria, Gil. A Lara e a Isa sumiram. Desapareceram. Ele tá ligando de... Ai, gente, eu vou desligar. Pera, eu vou falar com ele. Pera. Meu, o Giovanni acabou comigo, acabou comigo. Ô, Lian. Não sei o que eu faço. Minha irmã falou assim que ia falar com o guardinha. É, com os guardas aqui do shopping pra anunciar, entendeu? Eu acho que eles fazem isso, né, gente? Não é possível. E assim, eu tô com esperança de alguém ter encontrado as duas. E levado, sei lá, entendeu? Levado pra algum segurança. Ô, Lian. Eu diria que eu tô com o Lian, entendeu? Eu não consigo nem correr aqui no shopping. Porque senão eu ia sair correndo igual uma doida. Mas eu vou atrás. Pera, eu vou continuar andando. Eu vou continuar andando. Eu vou fazer o caminho como se eu estivesse indo pro carro. Porque talvez elas viram que se perderam, entendeu? Que tipo, que não encontrava gente. E aí elas foram pro carro. Essa é a minha esperança também, entendeu? Ah, eu tenho que esperar aqui na fonte. Porque a Bete disse que ia vir pra cá. Deixa eu ligar pra minha irmã, gente. Pera aí. Aqui, minha irmã. Bete, e aí? Não achou. Eu quis recrutar nesse carro. Não achou? Mas eles já anunciaram? Calma, calma. A gente vai encontrar elas. Calma. Vamos. Ó, eu tava pensando... Não chora, meu. Eu tava pensando a gente ir pro carro. Vem, vem, vem. Vamos pro carro. Ela tá chorando, gente. Vamos pro carro. E... É possível que elas estejam lá. Não é possível, gente. Que aconteceu isso. Tenho quase certeza que a Isa é muito esperta, entendeu? A gente estacionou aqui no carro do supermercado, no estacionamento do supermercado. Eu não consigo mais nem falar, gente. Vem, Bete. Vem rápido, vem rápido. E aí, vamos fazer o seguinte. É... Eu vou pro carro. Se eu ver que não encontra de jeito nenhum, aí a gente vai ter que ir na polícia, né, gente? Mas eu acho que elas vão estar aqui. Elas gostaram também desses carrinhos que tem aqui na entrada, entendeu? Ai, meu Deus. Que elas estejam aqui. Que elas estejam aqui. Por favor. Por favor. Eu tô tão nervosa que eu nem sei mais onde eu larguei o carro, gente. Não tô nem encontrando o meu carro. Socorro. Que essas meninas estejam aqui. Por favor. Por favor. Por favor. Nossa. Não tô vendo ninguém. Não acredito que elas não vieram pra cá. Não estão, gente. Meu carro tá aqui, ó. Ai, o que eu faço agora? Tô ligando pra minha irmã porque eu preciso avisá-la que eu não encontrei. Eu falei pra ela que eu vinha pra cá. E ela disse que ia lá atrás dos rapazes, né? Dos guardas do shopping. E aí, ela não atende agora, gente. Vou ter que voltar lá pra dentro. Esperar lá na fonte. Que eu acho que ela vai voltar pra lá. Nem lembro mais o que a gente combinou. Socorro, gente. Cadê essas meninas? Olha, vocês nunca façam isso. Nunca saiam de perto do seu pai e da sua mãe. Principalmente em um lugar assim que é grande. Gente, meu telefone tocou. Por isso que eu parei de filmar. O cara disse que encontrou elas. Vamos, Bet. Ai, não acredito, gente. Ai, que alívio. Pera. Olha aqui as duas. E aí, meninas? Vem aqui, suas doidas. Onde vocês estavam? Aqui. Vocês não ficaram com medo? Não. Não? Não. Vocês sabiam vir pra cá? Sim. Mas o que aconteceu? Vocês não encontravam a gente? Por isso que vocês vieram? O segurança achou vocês. Onde vocês estavam? Você estava dentro de loja, né? Vocês foram pra alguma loja? Hã? Vocês estavam em que loja? De brinquedos? Vocês estavam vivendo brinquedos? Barbie, né? É, daí depois a gente veio pra cá, porque a gente queria mexer com os negócios. Aham. Depois a gente foi ver os carrinhos. Os carrinhos, né? Eu tinha certeza que elas estavam a fim de... Elas falaram mesmo que queriam ir embora. Então, de repente eu falei, cara, eu acho que elas estão lá fora. Nossa, me deu um desespero. Mas vocês não ficaram com medo? Não. Não? Não, mas... Só queria brincar? Vocês tinham certeza que a gente ia vir pra cá? Sim. Ah, mas vocês foram espertas, né? Quando se perde assim, tem que ficar sempre do lado de algum guarda, chamar uma pessoa adulta. Né? Pra ajudar. Combinado? E não façam mais isso, hein? Senão fica o meu coração apertadinho. Não quero perder vocês, não. Pelo amor de Deus, tá bom? É, dá um abraço aqui. A gente estava preocupada com você. Olha lá. Eita! Ai, ai, ai. Lian, vem aqui e dá um abraço. Vem aqui, filha. Que susto que você me deu, Larinha. Ufa. Agora a gente perde o Lian, né? É aquela máquina ali que tira a sua atenção, né? Eita, nós. Olha ali, ó. Aquela máquina ali que tira a atenção da Larinha, ó. Ela e o Lian são apaixonados por essas máquinas de Dudu, sabe? Olha. Ai, 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 gente. Que susto. Deixa eu mostrar a máquina de pertinho. É isso aqui, ó. Exatamente isso daqui. Tira super a atenção deles. Gente, só pode ser brincadeira. Eu tô aqui mostrando pra vocês. Minha irmã lá com as meninas. Agora ela disse que o Lian sumiu. Olá.